E vamos com os números da covid na região. Jacutinga são 612 casos positivos para 526 curados, 64 em isolamento domiciliar, 4 pacientes internados, 2 destes em UTI, 18 óbitos confirmados. Ouro Fino são 787 casos confirmados, 603 curados, 159 pacientes em isolamento domiciliar, 15 internados. Destes, 6 estão na Santa Casa de Ouro Fino e 9 em UTI de hospitais de referência, 10 óbitos confirmados, 24 casos suspeitos. Destes, 1 está internado, 21 em isolamento domiciliar e 2 mortes em investigação. Borda da Mata são 557 casos confirmados, com 499 curados, 36 pacientes se tratam em casa, 2 estão internados em Pouso Alegre, 19 óbitos e ainda 129 pessoas em monitoramento, todas em isolamento domiciliar. Inconfidentes são 258 casos confirmados, 216 curados, 34 pessoas estão em isolamento domiciliar e 2 internadas, 82 casos monitorados, 49 suspeitos, 6 óbitos. Vitor Cerezoli traz agora os números de Bueno Brandão. Bueno Brandão, são 230 casos confirmados, 186 curados, 37 pacientes estão em isolamento domiciliar, 1 em internação hospitalar, 6 óbitos, 32 casos suspeitos, todos em isolamento domiciliar. Colaborador Vitor Cerezoli de Bueno Brandão para o jornalismo da Rádio Difusora. Pouso Alegre, na maior cidade da microrregião, são 5.273 casos confirmados, sendo que 4.946 já curados, 244 casos são acompanhados, 83 óbitos. 20 residentes em Pouso Alegre estão internados, destes, 7 em UTI. E logo mais após o informativo Difusora, no programa Espaço Livre, hoje com a apresentação do Luiz Guilherme Burza, você vai conferir como foi o primeiro dia de vacinação de grupos prioritários aqui nas cidades da região.